A pequena Natália, de seis anos, busca na ecoterapia ofertada no Parque de Exposições de Pato Branco numa parceria da Associação dos Iguais na Diferença, Sociedade Rural Núcleo de Cavalos Crioulos e Unidep, um dos apoios para conviver com o autismo e progredir na interação social e aprendizado. Com o microfone na mão, ela demonstra que tem habilidades especiais com línguas. Esse é o seu nome? Meu nome é Natália. Seu progresso se deve a um conjunto de ações. Ela faz fonoterapia, ecoterapia, psicóloga, terapeuta ocupacional, sala de recurso, musicalização, nutrição. Seus pais moram em Coronel Vivida. Dedicam muito tempo e amor para cuidar e possibilitar as terapias necessárias à filha. Hoje a gente tem muito amor envolvido em relação à Natália e muito empenho e dedicação, né? Comprometimento em estar levando ela nas terapias. A gente traz duas vezes por semana para a Pato Branco, para o desenvolvimento dela ser cada vez melhor. De acordo com a diretora da APAI, Carlos Almeida, em Pato Branco, Lides Baldissera, recentemente aumentou o número de autistas que procuram apoio na APAI. Até uns quatro, cinco anos atrás, a APAI praticamente não tinha nenhum caso de autismo. E desse período para cá, tem aumentado muito. Hoje nós atendemos lá dez autistas já identificados e todas as crianças. É necessário ter profissionais específicos e habilitados para o trabalho com os autistas. Facilmente ele é confundido com deficiência intelectual. E nem todo autista tem essa deficiência intelectual associada. Tanto que nós temos lá na APAI, nós atendemos também, nós tivemos que buscar alternativas, porque a nossa linha de atendimento é a deficiência intelectual. E aí quando vieram esses autistas, a gente também teve que ir em busca de estratégias, de metodologia para poder atender. Diagnosticar o autismo cedo ajuda. Segundo a psicóloga da APAI, Zilda Arnes, Luiz e Vanessa Risse, os primeiros sinais podem ser vistos aos seis meses, como a dificuldade de contato visual. Mas há outras características do autista. A dificuldade na comunicação verbal, né? Dificuldade para interagir, para brincar, né? Outros sinais, como por exemplo, um sono conturbado, né? A agitação, a hiperatividade, né? São alguns dois sinais, né? Que já podem ser identificados, né? Quando a criança já é, ela é bem pequenininha, né? E a partir disso, né? Quando se identifica, quando ela já é pequenininha, já pode ir, né? Aplicando essas terapias, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem hoje cerca de duas milhões de pessoas com autismo. Dados mais recentes indicam que a cada 48 crianças que nascem, uma é autista. Por isso, dias especiais como esse, 18 de junho, Dia do Orgulho Autista, são importantes para debater o assunto com a comunidade. Para a gente mostrar para a população, para a sociedade, o quão é importante essas crianças terem atendimento de qualidade, terem profissionais capacitados para estarem atendendo essas crianças. A intenção era evento público para chamar a atenção para a causa autista neste dia 18, mas por conta da pandemia não foi possível. O importante é estar atento e buscar terapias apropriadas. Quando uma mãe recebe o diagnóstico, aonde que ela pode ir? O que fazer com esse diagnóstico? Que profissionais procurar? Porque tem mães que têm seus poderes aquisitivos maiores e podem estar procurando diversos profissionais. Mas é aquela mãezinha que está lá dentro de casa, que não tem condições. Onde ela vai recorrer? O poder público particular, ela não tem como. E no poder público, a gente sabe que são poucos profissionais para estar atendendo essas crianças. Então é nesse chamamento que a gente quer fazer que as pessoas que têm seus filhos autistas tenham as entidades que podem estar ajudando.